A Expo Bento é um exemplo de planejamento, de organização, da diversidade. É o fomento aos negócios, na indústria, no comércio, com foco na inovação e na evolução. É a partir da união que toda a comunidade cresce. Parabéns aos moradores, aos protagonistas desta história, à SIC de Bento Gonçalves e ao município pela realização da Expo Bento. Uma grande Expo Bento a todos.